Ok, tudo bem, mas um dia é normal, um dia corto bem, outro dia acordo mal, sei lá Você até falou, mano, que tinha amor, e outro é um sentimento que a gente me agradou Só que agora, mano, você tá suspeito, tinha amor, só que os seus sentimentos por mim vai ser de respeito Porque agora eu vou te ver o meu lugar, depois eu vou perguntar quem tava lá Só que você pode entender que eu amo no que eu sou Eu não recebo aqui na entrevista, só que eu tô ligado, só que eu tô ligado Faz um bagulho muito doido, olha só que coisa louca Tira meu saco da boca Agora eu vou te dar um ram, eu trabalho de garim, tu ainda morar com a rã Meu mano, você é um baba-ovo, volta pra casa chorando Mãe nem me se esculachou de novo Toda vez a mesma coisa, ser esculachado perante essas pessoas Aí meu mano, você comece a falha, ela também vai chorar Mas minha filha, você ganha experiência, sua próxima beba-a-ba-a-ba-ba-a-ba-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a E meu mano, tu brinca de boneco Seu que tá vermelho de tanto tomar socada de trajeto Se liga só o parceiro, a rima dá desgaste Sua orelha da feijoada é a carne de porco Se liga só o parceiro agora, aqui na informização Tu não sabe, eu acho que tu é carente, eu faço esclareche Porque se eu posso ter alguém com a orelha de vida Ok, tudo bem, mas um dia é normal Um dia eu acordo bem, outro dia eu acordo mal Sei lá, não me lembro